Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partirir Fui eu quem mandou beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo, ai que saudade de você Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partirir Fui eu quem mandou beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo, ai que saudade de você